Nasci em 1908, pelas mãos de uma gente forte e trabalhadora. Cresci bebendo a água do Ribeirão Baguaçu, comendo fruta no pé, estudando no primeiro grupo escolar, passeando pela bela Praça Rui Barbosa. E eu não paro de crescer. Aliás, eu nunca cresci tanto quanto nos últimos anos. Hoje, meus caminhos estão abertos para realizar todos os sonhos. Sou bonita, fértil, moderna, dinâmica. E eu estou sempre pronta a ajudar o próximo e a cuidar das pessoas. Meus filhos estão crescendo fortes e saudáveis. Com educação de primeira qualidade. Sou palco de grandes eventos. Adoro música, teatro, dança, alegria. Sou a sua terra, seu lar, o seu recanto no mundo. Sou Arassatuba. Sua nova cidade. Prefeitura de Arassatuba.